Preso, o principal fornecedor de pó de cocaína para as comunidades da Zona Norte do Rio, controladas principalmente pelo Comando Vermelho, é o que diz a polícia. Rodou. Eduardo Herculano da Silva, o avião, foi capturado na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, quando tentava negociar com traficantes que ainda permanecem na região. Fornecedor de cocaína, ele trazia a droga do Paraguai e da Bolívia, e distribuía para comunidades do Rio, Baixada e região metropolitana. Contra o criminoso, havia seis mandados de prisão por tráfico. Ele foi preso por policiais da Delegacia de Bom Sucesso. Sempre foi um entreposto até a ocupação. Com a ocupação, eles, logicamente, vão para outro lugar. Mas eles resistem a essa polícia de pacificação, e ele foi lá nesse dia para tentar negociar uma outra venda de uma carga de drogas. Ele está acima de qualquer chefe de comunidade, de tráfico de comunidade, porque ele põe para todas as comunidades do Comando Vermelho.